A balança comercial brasileira, que é a diferença entre que o país vende e compra do exterior, registrou um saldo positivo de mais de 11 bilhões de dólares entre 1º de janeiro e a segunda semana de abril. No mesmo período, o que foi negociado entre Brasil e outros países alcançou 117 bilhões de dólares.